Tudo certo, João? Aí, tipo, literalmente todas as pessoas que estão comigo sempre estão lendo a Side-B. É a única opção que eles leem é a Side-B, tá ligado? Nossa, eu vou jogar de cano com você, o que tá abaixado na máquina aqui. É, vai ser delicioso. Aí dá, tipo, o pezinho. É, aí eu dou muitos tiltzinhos deliciosos. Mas enfim, aqui é o pirilampo. Que moca? Moca. Ah, o... O punk. Caralho. Bom, tá começando a partida aqui do... Ah tá, é um warm-up agora. É, a gente tava jogando o jogo agora com o Pingu. Sou eu. E ele perdeu o celular dele. É, a gente fez money match de celular, então agora o pirilampo ganhou dois celulares. Parece que eu já saí rico do lugar, tá ligado? É, ganhou um iPhone muito grátis. Bom, aí chega de falar da minha vida. Mano, a nossa partida é muito mais emocionante que essa. Olha aí, o cara tá tentando se matar em vez de jogar, velho. Ele não consegue. Ele não consegue se matar. A libertação da morte jamais chegará a ele, tá ligado? Mas é real assim, é... O que você acha dessa partida? Você tem muita experiência com esse bonequinho lá. Muito cinzentado, tá ligado? Com a raposa desgraçada aí que por acaso não é o Fox, tá ligado? Então, eu acho esse matchup razoável. Você tá vendo como ele vai? Você tá vendo como ele dança? É, eu gostei da dança. Mas o que é que é equilibrado esse matchup? Porque Charizard é bem nojento, só que Lucario é mais nojento, tá ligado? O lugar de combate pra caralho, mas Charizard... Charizard, velho, caralho. Boa. Meu Deus. Charizard tem um neutral bem melhor do que ele. Então você vai ver muito foca zoneando e só entrar mesmo quando ele acha que ele consegue combate. É, só que tá zoneando muito com fé. É. É. Mas é assim que o Blackjack tá treinando o neutral dele também. Ele não tá comitando coisas sem ele acreditar também. Então vamos ver como é que vai. Então o negócio é ter fé, basicamente. É isso que você tá dizendo. Esse jogo é ter fé, mano. Passou com o V pra baixo por cima dos golpes. Isso que noja. Essa é a parte mais do personagem, você não leva dano. Agora a situação de edgeguard, será que ele vai... Não, não alcançou. Tava muito altinho. Hum. O Foca espirrou nele. Os dois tão com muito medo um do outro, eles tão muito distantes. É. Eles realmente tão zoneando bem. E lá vai o estoque do Blackjack. É. Ou não. Nada como não dar de ai nenhum e sobreviver. Bom jogo. É. Adoro esse jogo. Será que ele vai no opção? É. Hum. O Foca tá conseguindo zonear muito bem. É. Tá me dando medo. Mas de novo ele volta aqui bem pra baixo. Sim. O AX tá zoneando bem, mas o Foca tá usando os bumbos que importam, tá ligado? E o Foca. E o AX perdoou duas vezes, né? O Foca tá conseguindo entrar muito bem. Principalmente com o dash attack. Tá conseguindo combar em cima do dash attack. Que não devia acontecer com personagens que não são o Lucario. New Game. Morreu. Já era. E o AX conseguiu igualar o jogo sem deixar o Foca ficar nenhuma vantagem. É. Hum. Funiu esse... O que falhou é identificar que o personagem é leve demais pra ele conseguir tomar Copsmash. Apesar dele ser grande, ele é leve demais. Não. É uma coisa que eu faço muito pro Ganondorf. Eu acho que dá pra dar muito follow up. Porque ele é uma porra de um dragão enorme maior que outro, tá ligado? Mas ele é puta levinho. Não parece. Nossa. Um air spike, mano. Nada como um B pro lado. Encaixadíssimo. É. E aí depois ser combado por muitos grabs. Acabei de descobrir que como ele tá é um ótimo outlet pra frustração, tá ligado? Tipo, nossa. Nada como um side B combado. Que te matou a zero. É. Nada como um spike irreparável. Foi uma boa descida essa. Acho que ninguém tava esperando esse spike irreparável pra baixo. É. O Blackjack começou a zonear muito melhor do nada. E acho que o Foca ficou em choque. E tá caindo ainda, tá ligado? É. Agora deixou o choque e começou a bater de novo. Mas ele já tá com uma desvantagemzinha. A gente tá pindo pro ângulo difícil. É. Voltar contra Charizard nunca é divertido. Especialmente pra baixo. O recovery do lugar é muito difícil de você minar na Edge. Ou mesmo dentro da página. É. Que bom que ele tem duas, né? É. Para. É verdade. Não tô ligado. Mas então... A gente tá zoneando. Tá lendo bem as opções que o Foca tá indo. O Foca tá segurando bem no shield. A X não consegue pegar depois de zonear. Hum... Todo mundo cerrando. E... No Sour. Não matou. A X não é 189. Hum... Morreu? É. Não há não DI que não no Sour. É. A plataforma destrui todos. É. Caraca. Fior que eu percebi que o estágio é temático, né? São dois pokémons no estágio pokémon. É. Hum... É. As plataformas são deliciosas por Charizard. Ele zoneia muito bem nelas. É. É algo que eu achei que o Black Dirt tava se começando com de vantagem, mano. Eles também foram mal, tá ligado? É. Ele deu muito dano. Ele tava com um estoque de vantagem, só que o Foca deu um dano muito rápido e recuperou tudo. É. É. Isso. Agora... É. Agora... Agora... Conseguiu acertar a Higuard. Conseguiu. É. E agora... Não tinha distância. Não tinha distância. Vixe. Já era, mano. Parece que é tudo canon. Parece que é canon. Nossa. E de novo a plataforma destruindo o Black Jet. É. É. Ele ficou nervoso. Tá zoneando muito bem. É. O pique da fase nem é tão ruim assim com o Black Jet. Porque tipo, ele... É uma fase de bom tamanho. Nossa. Na cara. Não morreu. É. Ele dava 70, né? Mas deu um punido. Mas deu 30 por 100. Ou seja, ele usou segundo a hora dele. Agora ele tá sem aura. Agora vai depender dele delay e acertar o QMU. Tá ligado? Hummm. Hummm. Nossa. Ele seguiu bem, mas errou o Punish. E no desespero não saiu o short. Errou. Errou o alcance do Dash Attack. Agora é o Mixer todo do Down Chow ou do Up Chow, né? Nossa. Acertou. Mandou pra fora. Agora é o EdGuard da destruição. Hummm. Não conseguiu. Matou. Caralho. Bom game 1 pros dois. É. Agora vamos ver quanto começou a contra o Fick de Fock. Principalmente os bans do Hashish. O Black Jack ganhou com precisamente 99% de vantagem usando. Ah não. Baniram o melhor estágio do jogo. Ele ganhou uma fase em volta da Pop Monster. De novo. Eu acho uma fase ruim pra nenhuma do dois, né? Mas, tipo... Tem fases melhores que o Focker poderia ter ido. Poderia ter levado o Locario pra... Pra Waterland. É. Se tivesse levado pra Waterland, eu acho que seria melhor. Mas, se for o... A gente... Ele baniu o Burvoz ali e a gente não ficou sabendo que a gente só tem o visual, tá ligado? Ou ele só tem muito medo. Porque o nerd do cara vai matar bem rápido na Waterland. Estou desculpando pra caralho. Ih! Quase se matando, furiosamente. Caralho. Hummm. Oh! Power Chute! A X dando D e R no Spectrum. Ih! Não cancelou. Boa leitura pelo Focker. É se tivesse cancelado no Bull, mas acho que ele não teve nem tempo de reação. É. Ele deixou bem pegar. Nossa, ele conseguiu acertar o Down Chute. Mas não conseguiu dar um Edge Guardinho. De novo, quando vem por baixo, o Blackjack tem dificuldade de punir o Focker. É. Ou tenta segurar o Edge pra pelo menos fazer ele gastar os pulos antes. Mas ele matou mesmo assim. Então tudo bem. Parece que nada faz sentido. Só teve 2% de Chorinho. Hummm. Ui! Nossa! Esse Mixer tá ótimo. Nossa! Combou bastante agora. É, roll time. Tá 1-0 Blackjack. Nossa! E esse Cross Cancel também. Não morreu pro Fer do Focker. Mas, de novo, a plataforma destruindo tudo que ele já saiu em conquistar. Hummm. Fer da Morte. E aí, foi bem alto. Foi por pouco. Mas foi por pouco mesmo. É, mas ele já tem 100% de dano. Nossa! Se tivesse acertado. Existe um comentário alternativo ali atrás. É. Ignoremos o comentário alternativo. Ele não é de qualidade. Ih! Nossa! Conseguiu. Nem precisava ter usado a aura, mas enfim. Ah, queria garantir. É. Porque afinal, de novo, o personagem parece pesado, porque afinal é um dragão meio grande, tá ligado? Mas não, ele é leve. É brutal leve. É tudo mate. O que você acha que seria mais pesado assim? O que faz mais sentido? Um pinguim enorme ou um dragão enorme? Mano. Ótima pergunta. Nenhum dos dois existe, como eu vou saber. Como o Hashish? E o Hashish punindo o Grab. É. Nossa! E o Foca errou o deck. Com o foguinho do Sidebeek. Meu Deus! Consolou a aura espirar ali. É. Ah! Com o foguinho. Literalmente a única coisa que eu acho que parava naquela situação. Acho que a gente tentou rolar pra trás. Coisa que você nunca faz nesses multilites, que eu fiz na minha partida. É. Não falava pra ninguém. E o Jink deu uma falha. É. Ele está no bem. Hum! Mas o Nerf pegou. Pegou no Sour, mas pegou. Caralho! Ainda pressionando o Foca pra fora. Hum! Conseguiu voltar. Deu errado. Não matou. E agora? Será que ele vai com o Nil? Matou. Não morre. É. É o melhor boneco. É o boneco mais leve e pesado que existe. É. E todo mundo com medinho. É. A Hashish numa situação que não cair pro Game 3, foca no Do or Die ali, né? Foca numa porcentagem muito arriscada. Mas a Hashish também está numa desvantagem bem grande. Meu Deus! Meu Deus! Os Pokémon não morrem. A Hashish não consegue punir no Edguard. É. Mas matou. Foca está refrescando a invencibilidade com o Fair. Tipo... A gente tinha que ir com mais calma. Ficar na ponta ali acho que não é o ideal. É. Talvez esse que vai se passar com o Smash. O Fair. Ah! E ele errou o Wavelength. Pena. A morte mais anticlimática do Brasil. Vocês presenciaram ela aqui. Vocês viram aqui primeiro. É o Foca. Tá bom. Agora vamos ver o que é a verdade. Será que ele vai fazer o Urban Back pra Pokémon Station 2? É o que eu acho que tem fases melhores pra ele pegar. Por exemplo, o Green Hill eu acho que é uma fase boa pra ele pegar. Eu acho que só existe Pokémon Seja nesse jogo. Smash. Smash View. Não sei como eu me sinto sem esse counterfeit. Já percebeu que aquelas raposinhas no fundo parecem que fumam crack? Elas ficam com os olhos brancos de vez em quando. É muito assustador. Mas o que tem a ver? Nada. Não tem nada. Não. A pupila fica branca. Tá. Vamos pro jogo. Ele é muito importante. Entendi. Entendi. As pessoas ficam com a pupila branca. É. O Castorzinho fica com a pupila branca. Mano, tá acontecendo um jogo. Entendeu? Agora eu quero saber. As pessoas se formam crack e ficam com a pupila branca, é isso? Não. Não sei. Só parece que ele tá se bebendo de droga. Não sei se você fosse falando verdade. Nossa. O Jikidama quase acertou. A gente foi combado pelo Fer. Nossa. Ele agarrou. Virou Smash 4 esse jogo? Será? Ele tentou pegar o balão pra desrespeitar o adversário, mas fracassou. Então o jogo continuou com respeito. Será que a gente começou a sair pra dar o edge guard? Mas ele falhou e foi punido na volta. Ele tava muito bom. Estava muito colado. É. É. Ó. Nossa. Essa asa mentirosa que acertou. Nem vi o boneco aí, mano. É. Foi só o ventinho da asa que matou o Hashish. Nossa. Ele conseguiu pegar o balão. É o balão da aura. É por isso que ele tá pegando. Não é desrespeito. Sim. Ele acumulou aura com o balão. O balão é tech skill. Dá aura pro lugar. É. Além de te dar pontos de moral, te dá pontos de verdade, tá ligado? É. Nossa. É a plataforma pra variar, atrapalhando o Hashish. Nesse estágio. Constantemente nesse jogo. Nesse estágio ainda tá deixando ele mais infeliz ainda pra dar o edge guard. Nossa. Pegou 120% dos hits do golpe. Matou muito o Charizard. Eu já deixei minha garrafinha. Abandonei ela ali. Desista na garrafinha. Passa aí. 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 Passa aí no B neutro. Passa agora no B neutro. Mas foi punido assim mesmo, não adiantou. É. Também não tá esportes aqui. Agente tava se perguntando sobre porquê os bichinhos ali atrás. Tal Lars tá com o Rock, tá ligado? Tem uma árvore cortada e um monte de negros que não está fazendo nada, isso é niqueira! É canon que Smash Viu a Cracolândia aérea? Agora é, tá ligado? Agora é canon! Caralho! Conseguiu cancelar o B pra cima! E o espirro do foco full! E o pior DI do Brasil! Balão! Ae! Ele já chega com aura! Pegou no nerf e agora é o drama do edguarde do Lucario! Eu disse que o pau de um jogo de edguarde joga super safe agora, vamos comentar em opções que sejam muito absurdos! Ele está em uma desvantagem enorme agora! Mas ele está jogando mais safe, está chegando bem mais devagado e dando approach mais segurinhos! E conseguiu pegar na pontinha do pé! Matou, meu deus! Os moleques acumulando aura em todos os balões! Eu não sei porque eles tiraram do Yves Sauron, mas o Yves Sauron pegava a solar beam nisso aí e tiraram! É, porque é meio nojento recuperar 30% de vida num balão, não acha rapaz? Ele está treinando! Esqueci que ele é caralho! Você deu certinho, Felipe! Ele nem teve a sopa da bebida! Conseguiu sair do combo! Certinho! Não! Não! É Spike! É Spike! E aí ele estava todo cagado! Ele estava tomando um blitz de outro sharp shot! O Fokker morrendo de medo do comeback! É! O game 3 não é legal pra ninguém! O game 3 nunca é legal! Por isso que eu só tive dois, tá ligado? O Fokker voltou em meio do Espirro! Mas pegou no wrap! Esse backthrow o Rashish começou a dar... Nossa! Previu muito a volta do Rashish! DDI certo pra baixo! Nossa! Ele pegou vários golpes! O Rashish está começando a pegar o DDI do backthrow porque o Fokker estava conseguindo o boom e o backthrow! Ele matou! Ele matou! Ele matou! Todo mundo da DI nesse golpe! Todo mundo! Por isso que ele é horrível! Todo mundo da DI em todos os golpes! Nossa! A gente previu totalmente o goal dele! Agora ele vai Stock Situation pros dois! A gente está previndo todos os throws! Mas ele ainda está com muita desvantagem em Charizard de mata mais... O Rashish cancelou e colocou ele para fora da raza! Agora é hora de segurar! Agora é hora de segurar fora! Não segurou fora! Por que você mente para os colegas? Falei que era a hora! Falei que ele ia fazer! Todo mundo brincando de rolar porque esse é o jogo agora! Smash 4... É! E esse Jikidama mais aleatório do mundo, não alcançou, o Jikidama estava longe demais Nossa, não foi punido nem um pouquinho, e agora? Nossa, ninguém consegue dar de guarda nesse jogo, que absurdo Meu Deus, foi o sweet spot, não, e não conseguiu pegar ele no ar Olha, o Blackjet jogou pra fora de novo Meu Deus, meu Deus Os dois lados estão com um pouco de risco Será que sobrevivi? Não, morreu bem no limite Acirradíssimo, bom jogo